A dica de hoje de incentivo ao seu treino diário é reserve um tempinho para treinar transposição. Quando a gente acompanha alguém, a gente está acompanhando. Então, é o músico que tem que tocar na tonalidade boa para quem vai cantar, por exemplo. Eu já vi tanto caso da banda excluir uma música porque o cantor não canta bem na tonalidade que a banda tirou. Ora, é a banda que tem que acompanhar o cara. Já vi muito tecladista que vai no botãozinho de transposição para mudar a tonalidade para uma mais fácil. Não tem tonalidade difícil. São 12 tonalidades. Domine todas. Ou o guitarrista ou o violonista que põe aquele capo e aí só vai arrastando a pecinha. Isso são muletas. E o dia que você esquece o capo? E o dia que você, pianista, vai num lugar que só tem o piano sem o botãozinho de transposição?